Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E saiba que com grande alegria que temos a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. O reino que Jesus veio inaugurar consiste na derrubada das barreiras do egoísmo e da exploração. Para então poder fazer de todos os homens e mulheres uma só família de filhos e filhas de Deus. É por isso que o evangelho de hoje vem nos esclarecer que o reino de Deus é construído discretamente. À medida sim que as pessoas aceitam a mensagem de Jesus e o seguem. E o evangelho desta quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, é o evangelho de Lucas, o capítulo é o 17, versículos do 20 ao 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui? Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs O evangelho de hoje é riquíssimo em conhecimento E cada versículo daria para fazer uma profunda reflexão com muitas ramificações, tudo para tocar em vários pontos práticos da nossa vida e também para que possamos perceber a sutileza do amor de Deus. Quando Jesus enviou 72 discípulos em missão para pregar, recomendou-lhes que proclamasse a proximidade do reino de Deus. Antes disso, Jesus já tinha enviado os 12 para anunciar o seu reinado. E queridos, a mesma pergunta que os fariseus fizeram a Jesus é a mesma que você, eu e nós gostaríamos de fazer. E veja que é uma pergunta que tem implicações práticas, será que vai demorar ou será que vem logo? É questão de dias, meses? Será que é anos? Saiba que é importante saber isso para que nos preparemos para o grande momento. Será o momento mais aguardado de todos os tempos. Mas a resposta de Jesus é simples e objetiva e se divide em duas partes. O reino de Deus não virá ostensivamente. E a palavra ostensivamente significa luxuoso, pomboso, poderoso, algo grandioso. Ou seja, o reino de Deus virá de forma simples, discreta, sem alarde. Como o próprio Senhor disse, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus estava se referindo a ele próprio que estava no meio daqueles homens. Mas eles não aceitavam que um ser humano igual a eles se autoproclamasse o Filho de Deus. E Jesus percebeu isso e conversou logo depois com seus discípulos que agora eles não davam valor à presença física dele. Mas que viriam dias em que eles irão desejar vê-lo pelo menos um único dia da vida de Jesus e não terão mais. Agora queridos, tudo isso trazendo para a nossa vida prática, para a nossa vida de hoje. Você já se deu conta que esse mesmo mundo em que vivemos pode ser tão cruel, mas também pode ser uma extensão do paraíso? Saiba que cada vez que agimos com bondade, com caridade, com paciência, com alegria, com ânimo, com muita fé, com amor, estamos construindo o reino de Deus aqui na Terra. O reino de Deus não está em grandes coisas, mas nas pequenas coisas. Nos gestos simples do dia a dia, muitas vezes quase ninguém se dá conta. Ali está Jesus. E no evangelho de hoje, o próprio Jesus conclui dizendo Assim, Jesus queridos, está em todos os lugares. Não precisa correr atrás, basta procurá-lo dentro de você mesmo. É aí onde devemos começar o reino de Deus, dentro do nosso coração. Aí está a resposta da pergunta que fizemos no início desta reflexão. Quando virá o reino de Deus? O reino de Deus é agora. E é você quem precisa responder a essa pergunta em cada situação. E a resposta é agora. É você quem precisa responder a cada dia e em cada situação. Eu digo isso, meu querido, minha querida, porque ainda tem muita gente que não percebe o reino de Deus. Não vê a presença de Jesus no meio de nós. Deus é invisível aos olhos humanos, mas presente em toda a parte, o que se chama onipresença. Deus está aqui perto de mim, assim como ele está aí agora perto de você. Portanto, para perceber sua presença, é como que precisamos sintonizá-lo. Precisamos estar no mesmo sentido, na mesma frequência de Jesus. Ele está no meio de nós, e muitas vezes nós não o percebemos. Buscamos Deus em lugares distantes de nós. Temos muitas vezes a impressão só que Ele está nas nuvens, no alto do céu, mas Ele está do nosso lado, no sorriso de uma criança, na mão estendida de um cego, de um necessitado, do mendigo, no barulho do vento, no cantar dos pássaros, no bater do nosso coração, no choro de um bebê, na nossa respiração, em todos os irmãos e irmãs que encontramos pelo caminho. Por isso, fale com Ele. Ele está vendo, sim, o seu sofrer. Ele está sentindo a tua dor. Ele só está esperando você pedir perdão, você agradecer e pedir o que está precisando. É claro que o Senhor sabe de tudo o que você precisa, mas Ele quer ouvir de você, Ele quer sentir, Ele quer ouvir a sua voz, o seu cochicho pedindo. Por isso, fale com Ele. Fale com Ele agora, não deixe para depois, pois tenha certeza, peça e receberás. Ah, sim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todos os ensinamentos que o Evangelho de hoje vem trazer para as nossas vidas, saiba que o reino de Deus não vem ostensivamente. E engana-se quem acha que o Senhor haverá de impor-se pela força. Esse é justamente o modelo de governo do mundo e não o de Deus. E nutrido por um profundo respeito por sua criatura e mesmo desejoso de estar no trono do coração de cada pessoa, o Senhor aguarda a nossa tomada de decisão a seu favor. Ele espera que o deixemos reinar em nós. Por isso, o reino de Deus já está no meio de nós, aguardando que abramos o bom terreno de nossa vida. Isso para deixá-lo crescer e nos transformar pelo seu amor. Pois Deus não força a entrada, mas feliz daquele que abre-lhe a porta quando bate. Assim, a vida toma outro sentido, outro sabor, nada é mais como antes. Pois, se eu tenho o Senhor no controle da minha vida, se eu permito Ele controlar a minha vida, aí sim eu posso descansar, pois sei que me haverá de guiar pelo caminho mais seguro rumo à realização. Por isso, ó meu Senhor, Senhor, hoje eu te convido, convido a tomar posse do meu coração, tomar posse do controle de minha vida e de minhas atitudes. Ajuda-me, Senhor, a ser uma criatura dominada por ti e pelo teu amor, para que então o teu reino em mim floresça e possa dar frutos que te agradem. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela agradável companhia e não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like neste vídeo e se inscrever se por acaso você ainda não é inscrito. Lhe convido também, não deixe de acompanhar os nossos outros conteúdos aqui no canal. Temos a oração logo à noite e a palavra de Deus que é sempre postada pela manhã. Será uma alegria muito grande ter a sua companhia. Sinta-se à vontade para deixar sempre nos comentários o seu pedido de oração, sempre estaremos orando por você e por sua família. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia! Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto